Se você é criança, já pode pular esse vídeo, porque hoje o papo é pra adulto. Eu vou te ensinar a fazer o melhor brigadeiro de caipirinha com apenas 4 ingredientes. Uma caixa de leite condensado, uma colher de manteiga. Leve ao fogo médio, sempre mexendo, até chegar nesse ponto. Com o fogão desligado, adicione uma dose de cachaça e mexa bem. Acrescente raspas de um limão, despeje o conteúdo em um copo e decore com pequenas e finas fatias de limão. E pra finalizar, decore o copo com uma rodela. E o resultado é esse. Fica incrível essa sobremesa alcoólica. Agora, um moço de maracujá incrível com apenas 3 ingredientes. Começo retirando a polpa de 2 maracujás azidos. Reserva a semente do maracujá, que depois a gente utiliza pra decorar. Agora no liquidificador, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite e todo o suco daqueles 2 maracujás azidos. Agora bate tudo no liquidificador por uns 3 minutinhos pra ficar bem airado. Despeje o conteúdo em taças individuais ou em refratário. Agora decore a sobremesa com aquela semente de maracujá. Leva pra geladeira por pelo menos 3 horas e tá pronta. Coloca uma colher de manteiga pra derreter na frigideira. Agora coloca um pacote de macarrão instantâneo bem picadinho pra fritar. Vai mexendo tudo pra não queimar. Hora que seu macarrão estiver douradinho, despeja num recipiente que pode ir pro forno. Agora despeja meia caixa de leite condensado. Salpica um pouco de coco ralado. Meio copo de leite. E mexe tudo até misturar bem. Agora cobre com muita mussarela e muita raspa de chocolate. Agora leva pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Olha isso depois de 40 minutos. Meu amor. Fumei quente mesmo. Deixa eu pegar aqui com um pedacinho de chocolate pra você porque você merece. Olha, eu sou sincero. Gostou, não é? Perfeito. Eu vou levar meus cachorrinhas pra curtir no pet shop desfilando facezinha Porque são machista pop em meu nariz Pinadinho, não me relia, não me toque, sou mimada e correria. Cachorra de grande porte. Temos pedigree, colera cara. Meu perfume cara. Te suparo, tu vira lata. Se liga nesse bolo gelado, molhadinho e com recheio de doce de leite. Cinco ovos inteiros. Trezentos gramas de gesso ficar refinado. Bata tudo até dobrar de tamanho. Alternadamente, vá colocando. Duzentos e noventa gramas de farinha. Duzentos e quarenta ml de leite. Mexa sempre assim, ó. De baixo pra cima. Uma colher de fermento em pó. Mexa de baixo pra cima. Despeja a mistura em uma assadeira forrada com papel manteiga e leve pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutos ou até o palito sair limpo. Depois de assar no frio, você vai desenformar passando a faca desse jeito e virando o bolo. Agora remova o papel manteiga e corta o seu bolo ao meio. Devolva a metade da massa pra assadeira. Pegue 100 gramas de coco ralado, uma caixa de leite condensado, 400 ml de leite de coco, 240 ml de leite e mexa. Regue seu bolo com a metade da calda. Espalhe 400 gramas de doce de leite pelo bolo. Cubra com a outra metade do bolo e regue com o resto da calda. Agora cobre com o plástico e leva pra geladeira por algumas horas. E o resultado final fica assim.